Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai por zero Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e a Salide E esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre o musical Dominguinhos, Isso Aqui Tá Bom Demais Essa peça é bem diferente, porque é um musical que não é interpretado Ele é uma história contada É como se a gente tivesse ido na casa da nossa avó E quando ela conta toda aquela história Só que com elementos muito mais ricos, obviamente Elementos poéticos, elementos artísticos E a música é sempre muito presente e bem tocada Os músicos são músicos que realmente trabalharam com Dominguinhos Então, gente, é impecável a parte musical Eles tocam um monte de instrumentos diferentes Eles cantam e Dominguinhos é aquilo, né, gente? É impossível você não conhecer pelo menos uma música dele Então você fica o tempo todo assim Tantando junto, curtindo a música É muito legal Esse espetáculo, ele mescla bastante a parte documental da vida do Dominguinhos Com a poesia mesmo Então a sanfona tem vida A sanfona conversa com o sanfoneiro, que é o Dominguinhos E aí ele vai contando toda a história junto com ela Que fez dele o que ele é O espetáculo conta com uma participação super especial Que é a filha do Dominguinhos Ela interpreta ali alguns personagens femininos Então ela acaba sendo a mãe, a esposa E sempre cantando de uma forma maravilhosa A história do Dominguinhos e a história do Gonzaga Se misturam ali o tempo todo O Luiz Gonzaga foi de extrema importância Para o sucesso do Dominguinhos E todo o tempo ele está na peça O Luiz Gonzaga realmente foi o padrinho do Dominguinhos Então todo momento da peça ele está ali aparecendo Uma coisa que é muito legal nessa peça Como a Nene falou logo no começo Que são todos músicos E eles tocam diversos instrumentos durante o percorrer da peça Um deles, inclusive, é o único que toca triângulo E eles abordam isso de uma maneira muito divertida durante o espetáculo Porque é importante que ele continue no personagem E é importante que ele vá para um outro personagem que toca triângulo Então eles brincam com isso e eu achei muito legal A primeira vez que o Dominguinhos aparece Tocando a sanfona, gente É impossível não se emocionar É maravilhoso como ele toca ali na cena E o músico Cosme Vieira Ele toca tão bem, tão bem Que você se arrepia todo assim E... Ai, é demais Esse espetáculo está sendo idealizado há sete anos E ele foi estreado exatamente nesse ano Que é o ano que o Dominguinhos completaria 80 anos Um dos nossos personagens favoritos, sem dúvida Foi a Anastácia Que é interpretada pela Luisa Fittipaldi A gente fica com amor tão grande por aquela pessoa Aquele jeitinho de falar Aquela malemolência até na voz Fora que canta primorosamente a atriz Eu achei que foi um dos grandes destaques ali da peça Outro destaque muito importante foi para o cenário Ficou por conta do Gabriel Fontes Paiva Ficou primoroso Tinha uma árvore incrível que ficava presente o tempo todo Fora toda a alteração que tinha ali das mesas A composição que formava todo o cenário É, e tinha uma profundidade no teatro A gente conseguia vê-los mais distante, mais perto O que tudo isso foi composto com um cenário Que ficou de muito primoroso mesmo O espetáculo foi montado contando histórias documentais Histórias da Liv Moraes ali Momentos que a Liv Moraes viveu com ele Entrevistas Então teve vários fatos reais Mas claro que teve sua poesia ali Para fazer o espetáculo ficar mais gostosinho Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido a gente até aqui Se inscrevam no nosso canal Curta o vídeo e compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo da Arroba Albergue 72 Como a gente sempre fala por aqui Val Teatro, tchau!